Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez era perguntar, e dessa vez aqui mais uma nossa querida do Bleach dessa sériezinha, né cara? Sim, vamo lá, cara. E aí a gente, é claro que a gente vai deixar aquele likezão, a gente vai se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sino importante, e também a casa vai se tornar um membro do canal que cê vai ajudar muito, mas também a gente vai dar aquele apoio enorme pro canal, né cara? Com certeza, quem puder vai colaborar demais, vai ter acesso a mais de mil vídeos exclusivos, aí em semanais antecipados, vale muito a pena e ajuda ainda. O canal só tá de pé por causa dos membros, então quem puder aí, continuado nessa força, né? Muito obrigado a todos os membros, e vamo prosseguir com o Bleach. Exato, a gente já confiou muito bem, a gente já teve esse apoio incrível, se você é meu coxinho, se você é meu coxinho, apoia no canal, e se você quiser, se torna um membro, vai ter todo o conteúdo do canal antecipado, a gente tem muito conteúdo já pronto, né cara? São vários, a gente já tá disponível aqui, e dá aquele apoio enorme. Cara, então eu gostei muito mais de longas, bora lá? Bora. Manda que eu achei, então, let's go. Vamo lá. Um, dois, três, vai. Dois, três, quatro. Quem diria que eu não ia conseguir prever, né? Olha a hora que ele mandou. Olha a hora que ele mandou. Ele consegue. E eu acho que sim, viu? Ele falou com convicção, pelo menos, né? Saved. Caramba. É a fala do protagonista. Puxão, protect. Olha, vai concreto, como se fosse botar um concreto, volta, você vê ele? Não sei quanto tempo isso. Eu gostei, né? Esperando ele pra lá, mano. Já, boom. Não esquece, não vai ter o Ten Show, não. Pô, mas precisou de pouco tempo mesmo, hein? É, mas... O que eu ia falar? Não sei se isso daí bloqueia, não. Eu acho que ele vai quebrar em um hit. Pronto. Pronto. Só que quebrou ele mesmo. Ai, chegou a tropa dele, hein? É, olha o isho daí. Será que foi ele que deu essa fachada? Foi ele mesmo, mano. Toma. Segurou nada esse concreto aí, mano. Ou será que ela não conseguiu terminar de castar porque ela tomou o tiro? Não. Esses caras são mais fortes, né? Não. 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 É o cara, quer ver, mano? O irmão lá do cara do foguio. Ah, não. Falando que jogou. Não. 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 O que é que eu disse que não ia durar nada? O que é que eu disse que não ia durar nada? Não. Não. Não que o fim do mundo seja uma justificativa, né? Mas... Da hora esse frame que eu tô brincando no meio, né? O que é que eu disse que ele tirou mesmo? Não. É, depois que ele já furou o ombro da coisa? Tch, bem, incómodo. Talvez porque ele é um Quinz? Ah, né? Ah, derrubou. E agora, Ichigo? É, vai te catar. Brasso esquerdo, cuidado com o braço esquerdo. Mano, é que eles não peitam, mano, se a divisão zero não peitou... É, sim, óbvio. Mas o braço esquerdo você tá atirando aí. É, o braço esquerdo é do diabo, ó. Tá chuva. É bom esse ataque porque nunca acertaram e quebraram o chão, né? Caraca. Sendo combadinho, hein? Ó. Opa, ali veio alguma coisa ali, hein? É que ele sabe que o Ichigo também é Quinz? Meio Quinz? Que o Ichigo é meio tudo, né? Ali, ó. Acho que né... E aí... Tchau. Eu meia. Tchau. Ela meia. Tchau. Você está morto, você. Você está morto. Não vai ser morto. Não vai ser morto. Agora ele buffou. Desbloqueou. Olha as asas. Olha. Olha o Badala. É o Bel? Sim, não é. Sim, não é. Não vai ser morto. Não vai ser morto. Olha o que está manipulando. Tem a arca agora. Olha o foda. Bonito. Ficou certinho. Ficou foda esse frame. Ficou certinho os buracos na estrutura. Não vai ser morto. 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 Não vai ser сделал. Não vai ser morto. Não vai ser morto. Não vai ser morto. Não caia é morto. Não cumpriva isso. Não vai ser mal, não vai ser morto. Muito beetje. Mas vai. Coitado dele, né, velho? Já tá na metade ali dele, ó, como sumiu. Ele não tem muito mais tempo, não, velho. Olha o Luaninha, que é o vice, né, vice-comandante. Tá afiado, hein? Eita, as flechas tiram a flecha. É, como se fosse um drone, né? Vários drones armados. É, não perfura, né, mas... É dano físico, né? Mano, pô, pô. Mas bombinha, sacanagem, né, cara? Fogos é difícil, né? É, mas verão, mas... Mas talvez seja mais pra escapar mesmo. Não, era um ataque mesmo. Olha lá! Aí, ó, famoso! Você recebeu essa onda, filho. É... É, se eles fazerem eles caírem daí, né, eu já não tenho tempo. Ah, mano. Foi, foi foda, mano. Mas, tipo, você só ganhou tempo, né? Ixi, ganhou tempo. Foi uma boa jogada mesmo, né? Foi, pô. Foi uma boa jogada que já conseguiu. Foi uma problema, é. Mas eu estou tentando, foi que o que as armas joguem. A gente vendeu. E, pô, pô, pô? Não, pô. Ahn. Vamos ser sinceros, se nem a divisão zero aguentou, é igual a sua fala. Ah, mas aí vai botar o que? O Shed, tá ligado? A Orihimi, que é humano, tá ligado? Deveria. Eu vou te falar, os caras estão pegando leve, tá? Porque se eles quisessem, já tinham atacado com o pravalho, eles não atacaram o pravalho ainda, entendeu? A Orihimi, o Shed... Ai, que isso tá... O que? Eles sabem, né, que os caras não tem perigo pra eles, entendeu? Cô, tá ligado... Ah... É... Ah... . . . O que é isso? Mas não é aqui, não é os cara atual, né? É, o Mayuri é atual, né? É sim, é sim, né? Agora eu lembrei que o cara tava, tava, o, o que eu sei, como é o nome dele lá, o cientista, né? É, o Mayuri. O Mayuri tava até hoje, né? Tá, já ativou o Shudon, mas... Não vai tancar nada esse dobro. É, o que eu ia fazer o Shudon virar de lado é quando ele sabia que o coisa também é Queen's. Porque ele já, ele já viu aquela energia lá, que é dos Queen's e já ficou, é, peraí. Tudou nada, filho. É, acho que funcionou lá, hein? Nada, filho. O vestido tá bolado, mano. Ah, mas... Nossa... É, ganhou. Não é disputa de força, né? Mas não pegou nele. Tá bonito o gráfico, hein, mano. As partículas passando, filho? É, tá trabalhada, né? Agora ele puxou, ó. Como se ele conseguisse, né? Se ele conseguisse, ele já teria feito. É, acho que pegou essa daí. Pegou aí. Nossa! Caramba! Meu! Foi um pedaço fácil da lateral dele, hein? Foi. Acabou? O susto pareceu muito e trinta. Caralho, não tem nem... O traidor. Olha a notificação, mano. Caralho, Judas. Tá bom. Caralho, mano. Tem um pozo aí, cara. Vamos colocar aí, então. É, qual é o time? 21 e... 45. Vocês contam, então? 1, 2, 3, vai. 3, 6, 7. 1, 2, 3, vai. Tipo, realmente segurou, mas acabou que não segurou por nada, né? Porque ninguém quis fazer nada? Então. Ó. O problema é que isso não vai ser suficiente, né? Cara, isso é uma parada. Quem que vai parar ele aí, né? Ah, o Ish, né? Se eu tive que ir para o Ainz também treinando na forma dele. É o Ainz, hein? É o Ainz, hein? Ó, dá uma hora. Olha isso, mano. Foda esse cara fazendo a escada. Agora foi ele mesmo, né? Não precisou mais do Isher. O que é isso? Ah, as pernas. O cara virou um deus, então deu algum mundo, mano. Olha lá. E aí, o que tá aqui? Tudo que ele fez, né? Oxe, agora tá coio pra caralho. Você já tinha ouro? Falou. Bom EP, hein, cara. Mas pro Isher levou uma surra do Isher, hein? Que surra, cara. Foi mesmo. E terminou com coisa falando aí, hein? Ele vai aparecer também, hein? Mano, bom episódio, hein, mano. Nossa, que episódio quente, cara. Poxa, muito bom, mano. Dos melhores episódios de Bleach, mano. Muito da hora a luta deles também, mano. Cara, foi bom demais. Bom demais da conta, cara. Bom, mas é isso, né, galera. Graças com o coração. Pra deixar aquele like, então. Comenta o que tão achando, se tão curtindo. Cara, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. É isso. Esse dia é muito melhor de coração e valeu. Valeu.